Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, queria já pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like no vídeo já. E agora vamos começar a falar sobre o vídeo. Hoje então eu vou falar da minha rotina aqui no delivery de doces, bolos em padão. No vídeo anterior eu tinha falado do primeiro pedido que tinha saído até então no iFood, foi o segundo dia de venda, ele saiu um pedido. No primeiro dia de venda no iFood não saiu nenhum produto. Então gente, ontem foi um dia assim que saiu dois pedidos do iFood, já fiquei muito feliz. Ontem foi o segundo dia que saiu venda aqui no delivery. E aí gente, eu estou divulgando muito nas redes sociais, mas mesmo assim é mais à noite que tem pedido. Eu tinha me programado para abrir o delivery das 5 às 11 da noite. Mas assim, como aconteceu hoje de eu ter alguns produtos aqui que eu precisava pôr para venda, eu decidi abrir às 2 horas da tarde. Então 2 horas eu abri e dali um tempo saiu um pedido, saiu dois em padão. E aí depois disso não saiu mais nada. Então desde então eu estou com o delivery aberto lá no iFood e até agora não saiu nada. Então gente, agora eu terminei de fazer uma produção ali de alguns bolos que eu deixei já pronto. Bolos de pote, eu vou mostrar ali para vocês. E aí gente, normalmente eu faço tudo na hora. Então quando sai algum bolo de pote, eu vou e faço na hora. Eu deixo prontos os recheios, a massa, tudo prontinho. Só que como já faz uns 2, 3 dias que eu fiz o recheio e a massa, então gente, eu vou ter que vender rápido. Mesmo que eu não venda no iFood, eu vou ter que vender de alguma forma. E aí eu já conversei com meu marido, ele vai levar lá para o restaurante que ele trabalha. Lá tem os funcionários que gostam bastante dos bolos que eu faço. E aí então ele vai levar os bolos de pote para vender lá. No iFood é uma coisa assim que eu acho que depois de um tempo que começar a vender, as pessoas começar a conhecer, vai ter um bom retorno. Só que por enquanto, como eu comecei agora, eu tenho que ter um pouco de paciência, isso eu entendo. Então eu já estou ciente de que no começo é assim mesmo. Eu vou produzir algumas coisas, vou deixar recheio, massa, tudo prontinho. Aí passando 1 ou 2 dias, se eu ver que não sai... Porque assim gente, sair um pedido, o outro sai. Mas assim, tudo que eu produzo acaba não saindo. Também eu não posso deixar assim muito pouco produto, porque às vezes lá no iFood, se a pessoa pedir, por exemplo, 2, 3 do mesmo produto e eu não tiver, eu vou ter que recusar. E a gente sabe que não é bom ficar recusando o pedido. Por exemplo, hoje, eu tinha apenas um empadão de 400 gramas. E tinha dois empadão de 500 gramas. Saiu dois empadão de 400 gramas. Na hora eu pensei, ou eu recuso esse pedido, ou eu divido o empadão de 1 quilo, mas também eu ia ter que mandar pela metade, não ia dar para eu mandar inteiro. Aí então, o que eu fiz? Eu mandei um de 400 e um de 500, para eu não perder a venda e para não precisar recusar. Então, daí eu vendi dois empadões e agora fiz todos os bolinhos, deixei tudo prontinho, os bolos de pote. Se caso não sair, meu marido vai levar para lá. E já estou já programada. Eu estou pensando, sinceramente, em deixar pronto já os bolos de pote e as coisas assim, que é mais complicadinha para fazer, eu já vou deixar pronto. E aí, caso eu veja que não saia num dia, no dia seguinte, eu já estou planejando já sair para vender. Então, eu vou começar a sair para vender. No centro aqui da minha cidade, tem um calçadão, que tem bastante gente passando na rua. Tem um lugar também chamado Paraguaizinho, que tem um monte de lojinhas, uma na frente da outra. Então, gente, a cidade tem bastante loja. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os produtos, vou colocar numa bolsa térmica e vou sair vender. Porque assim, eu não pretendo parar. E se eu continuar só com o delivery aqui pelo iFood, acaba que não sai o que é para sair. Sai, mas sai pouco, né? E eu tenho que ter paciência. Então, enquanto não está saindo uma demanda boa aqui no delivery, eu vou ter que vender os produtos de alguma forma. Eu estou com esse delivery no iFood e também eu divulgo por fora. É porque se a pessoa pedir pelo iFood, eu tenho a entrega parceira. Então, eles vão... O próprio iFood, o motoboy do próprio iFood vem aqui, pega o produto, retira, leva. Então, não preciso me preocupar. E se a pessoa pedir por fora, pelo WhatsApp, Facebook... Então, eu pego o endereço da pessoa, eu estou cadastrada também no programa do iFood Entrega Fácil. Não precisa a pessoa comprar pelo iFood, a pessoa pode comprar por fora. Eu vou no gestor de pedidos, informo o endereço e já sai automaticamente ali o valor que eu devo cobrar do cliente. Mas, assim, eu devo cobrar do cliente antecipado. Então, eu vou, informo para o cliente o valor que deu a taxa de entrega, o valor da compra. A pessoa faz o pagamento para mim, né? E aí, ela faz transferência, paga no cartão de crédito online, né? Eu tenho a maquininha. E aí, essa maquininha que eu tenho, ela disponibiliza pagamento via link. Então, eu mando um link de pagamento para a pessoa. A pessoa pode pagar no crédito e a pessoa pode fazer um Pix também ou uma transferência. Feito isso, então, aí eu faço ali o produto da pessoa e eu solicito o entregador do iFood. Então, eu somente utilizo o entregador. Aí, ele vem, retira o produto e leva. Porém, por enquanto, não tive nenhuma venda por fora. Já divulguei aqui para os vizinhos, já divulguei para um monte de lugar. Mas, por enquanto, só estou tendo venda no iFood mesmo. Como eu falei, eu divulguei para os vizinhos e tudo mais. Assim, pela internet, realmente, o pessoal não fez nenhum pedido. Mas, assim, se eu pegar o produto, colocar na bolsinha térmica e mostrar para a pessoa, aí a pessoa realmente fica. Por isso que eu estou bem, assim, ciente de que vai ser difícil no começo. Mas, eu espero que tudo tenha um retorno mais para frente, né, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês os bolinhos de pote que eu comentei com vocês, que eu já deixei prontinho. Meu marido vai levar para vender no restaurante. Olha só, gente. Vou mostrar para vocês aqui, então, os bolinhos de pote. Eu fiz algumas opções de cada sabor, olha só. Esse daqui é de Prestígio. Então, eu fiz quatro de Prestígio. Eu fiz três de Morango. Morango é brigadeiro com morango e massa de chocolate. Aqui, eu fiz um de Dois Amores. Então, é de Dois Amores com morango. Então, aqui tem recheio de brigadeiro com morango e ninho com morango. Aqui, gente, também massa branca é creme de ninho com morango. Então, fiz desse daqui três unidades também. Cada potinho desses aqui tem em torno de 200 gramas. Então, gente, eu acredito que lá para o restaurante eu vou vender por R$6,00. Então, no iFood ele está mais caro. O recheio tradicional está R$10,00. E recheios com fruta está R$11,00. Então, é isso aí, pessoal. Daí, assim, quando eu saio vender por fora, assim, e pelo WhatsApp, eu costumo fazer um preço mais em conta do que no iFood. Porque a gente sabe que pelo iFood, a gente tem a taxa, né, que a gente paga para o iFood. Por isso que eu não tenho como a gente fazer o mesmo valor. E lá para o restaurante que meu marido vai levar, inclusive vai sair mais em conta ainda do que eu normalmente faço por fora. Então, gente, olha só, vou fazer um pouco mais de creme de ninho. Então, aqui eu coloquei 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite. E coloquei 77 gramas de chantilly líquido. Então, gente, eu coloquei só 77 gramas porque acabou. Senão, eu ia colocar 100. Aí, eu coloquei quatro colheres de ninho, tá? Aquele integral. E agora, eu vou bater na batedeira até ele ficar mais consistente. E aí, eu volto a mostrar aqui para vocês, tá bom? Olha só, gente. Agora, eu vou fazer o meu empadão. Então, eu vou fazer a massa, né, do empadão. Eu utilizei aqui 500 gramas de farinha, 250 gramas de margarina, um ovo, 55 gramas de creme de leite. E 5 gramas de sal. Agora, eu vou mexer aqui com a mão mesmo, tá? E aí, daqui a pouco, eu mostro para vocês como que vai ficar, tá? Então, olha só. Já está pronto aqui o creme de ninho, né? Olha, ele fica assim, nessa consistência. E ele fica uma delícia. Esse aqui, eu faço o brownie no pote com morango. E também, é... Utilizo ele para fazer o bolo de pote de creme de ninho com morango. Agora, eu vou mostrar para vocês a massa do empadão. Olha só como que fica. Ela fica assim. Fica bem gostosa. É uma delícia essa massa, tá, gente? Então, gente, essa garrafinha aqui, eu uso para colocar a manga de confeitar dentro, para facilitar para eu passar para a manga de confeitar o creme de ninho. Recheios também, eu utilizo sempre esse copinho aqui. Então, olha só a consistência. Ficou uma delícia para fazer o bolinho de pote, né? De ninho com morango. E também fica muito gostoso para fazer o brownie no potinho. Ele é bem suave, gente. É uma delícia. Eu estou preferindo fazer os bolos de pote com esse de ninho, né? Porque, assim, gente, eu acho que o brigadeiro de ninho, ele fica um pouco enjoativo. E esse daqui, ele é bem mais suave. Olha só, prontinho. Agora, eu vou levar para a geladeira. Aí, eu vou esperar até sair o próximo pedido. Usei o fecha-fácil. Olha só. Eu comprei esse saquinho aqui, que vem um monte. É bem baratinho, é três e pouquinho. E ele, nossa, é uma mão na roda aqui para mim. Então, gente, para todo mundo aí que trabalha com doce, seria ideal comprar esse daqui para ajudar a fechar as mangas, né? Então, eu já deixo aqui pronto. Outros tipos de recheio, eu também sempre deixo pronto. Então, agora, gente, eu vou pôr na geladeira e vou deixar até sair o próximo pedido. Então, olha só, pessoal, já está pronta a minha massinha. Agora, eu vou fazer dois empadões com essa massa. Então, eu já coloquei ali a quantidade e vou modelando com a mão. Agora, gente, eu vou colocar 300 gramas de recheio aí nessa massa. E aí, eu vou, com a colher, vou espalhar bem, deixar bem retinho. E esse recheio, gente, é uma delícia. Uma hora dessa, eu vou trazer aqui para vocês. Agora, eu vou deixar bem retinho tudo aqui e vou fazer a parte de cima. Então, para fazer ali a tampinha do empadão, eu coloco a massa entre um plástico embaixo e um plástico em cima. E aí, com o próprio rolo do saquinho plástico, eu utilizo para deixar tudo bem retinho, tá? Então, como vocês podem ver, onde que não está bem retinho, eu corto com a faquinha, pego a massa, né? E emendo ali, né? E agora, gente, eu vou colocar ali em cima e com a mão mesmo, eu vou dar umas apertadas ali nas bordas. E depois, eu vou tirar o excesso com a faquinha. Então, é bem fácil esse processo. Se você quiser, também, você pode fazer algum detalhe em cima, né? Para deixar mais bonitinho. E aí, depois disso, tá pronto. Aí, gente, a gema do ovo eu só passo na hora que eu vou assar mesmo, tá bom? Então, é, vou deixar ali prontinho. Vou colocar um saquinho plástico em cima desse empadão. Vou deixar na geladeira até o momento que eu for assar. Então, gente, é, realmente só foi aquele pedido mesmo. É, então, hoje só saiu dois empadão. Dei uma boa adiantada aqui nas coisas, né? Então, hoje, mais um dia que só saiu um pedido. Então, gente, resumindo, é o terceiro dia que teve pedido. No primeiro dia, teve só um pedido. No segundo dia, teve dois pedidos. E hoje, teve um pedido só. Só que hoje saiu um empadão. E dos outros dias, não tinha saído ainda. É, então, é, muita gente perguntando, né? Mandando mensagem no Facebook, no WhatsApp. Perguntando dos empadão, perguntando dos doces, tudo. Mas, assim, é, pedido mesmo. Só teve esse pelo iFood. Esperamos que mais pra frente, né? Tudo dê certo, né? Comece a sair mais. Mas, então, gente, é, já tá tudo aqui meio encaminhado. Só que ainda tem uma louça que eu comecei a lavar e deixei ali na pia. Porque agora já são 11 horas e agora fechou, né? O delivery aqui. E aí, eu vou ter que fazer meu filho dormir porque já tá bem tarde. Então, gente, é, sentei aqui porque realmente, é, tá, tá sendo cansativa, né? Mesmo que não tenha pedidos, mas eu fico o dia inteiro, né? Tipo, fazendo as coisas, não sei o que que eu faço. Ai, meu Deus, eu passo o dia inteiro lavando louça e fazendo os preparativos com o que pode. Então, gente, agora eu vim aqui no sofá, vou preparar meu filho pra dormir, né? Amo você! Também amo você! E aí? Amo você, meu amor! Também te amo! Amo vocês! Amo vocês! Ah! Que lindo! Olha só, ele tá dizendo que amo vocês. Então, é, então, vou fazer o Pedrinho dormir. Aí, depois eu vou voltar, vou ver se vai dar tempo de eu dar uma organizada na casa, ainda deixar tudo organizadinho pra amanhã, fica mais fácil, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá? Que é pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. E deixar seu like no vídeo, que é muito importante aqui pro canal. E não esquece também de deixar um comentário aqui abaixo, tá? Que é pra fortalecer o canal. Grande beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!